Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Tem o faxineiro de casa, tem o que é o do pub, do restaurante, tem de toda a categoria. E tem de escritório, que é aquele que vai lá 5 horas da tarde, faz o ímpar lá o escritório e tal, vai até 6 horas, depois vai pra casa, ou então tem vários escritórios que eles fazem. Muito intercambista trabalha fazendo limpeza de escritório, porque geralmente a limpeza do escritório é feita depois que os escritórios fecham. Então, dá 5, 6 horas da tarde pra lá. Então, eles conseguem ir pra escola, estudar, tudo, e no final da tarde, já início de noite, eles vão fazer a limpeza dos escritórios. Então, muito intercambista, eu tenho vários intercambistas trabalhando no período da noite em escritório, né? Mas tem também a limpeza de casa, tem a limpeza dos restaurantes, enfim. E como você falou, a limpeza aqui é diferente do Brasil, não é aquela... Você não vai jogar uma água no chão, não. É spray, normalmente é um spray, né? Passar o aspirador, né? Mopar, que é... Tipo, é passar um mope no chão. É, exato. E daí, pra cada coisa que você vai limpar, tem um produto diferente. Por exemplo, se você vai limpar a mesa, você tem que saber qual produto espirrar, né? Se você vai limpar madeira, enfim, qual produto. Então, existe todo, entre aspas, um treinamento. Quando eu trabalhei no hotel, por exemplo, de housekeeping, eu tive um treinamento antes pra eu saber qual produto eu utilizava no quê. Então, não é igual lá no Brasil, que a gente... Igual você falou, a gente chega e taca água em tudo, né? É bem diferente. É muito diferente. Teve uma vez que eu fui fazer uma... A primeira limpeza que eu fui fazer aqui, numa casa. Era uma casa gigantesca. A mulher nunca mais me chamou. Por quê? Porque eu quis fazer a limpeza do Brasil. Eu quis fazer a faxina do Brasil, que a gente demora um dia inteiro pra fazer. E a mulher tinha me contratado por três horas. Eu ainda não tinha me tocado, não tinha caído a ficha, né? De que a limpeza que ela queria era uma limpeza por cima. Não era a faxina que a gente fazia. É, o spray, tirar a bagunça, né? Dar uma organizada, né? Aí era uma casa de três andares. Em três horas, você acha que eu fiz o quê? Metade do primeiro andar. Só o banheiro. Só os banheiros, a mulher nunca mais me chamou. E pra quem não sabe, aqui não tem ralo nos banheiros. Então, se você jogar água, provavelmente a água vai vazar pra parte de baixo. Se for no segundo andar, vai vazar pra cozinha. Vai ser uma bagunça. Exato. Mas aí, pra mim, já serviu como lição. Porque as outras que eu fui fazer, eu nunca mais tentei fazer a limpeza do Brasil. Eu já aprendi. Aprendeu. É bom assim. Então, esses trabalhos, por exemplo, de cleaner, de faxineiro. Tem sites que você pode conseguir. Que aí, por exemplo, a pessoa que tem uma casa, ela contrata através dos sites. Sim, aplicativos. Aplicativos, né? Você baixa o aplicativo no seu celular. E daí, você faz um cadastro. E daí, eles vão. Você vai vendo as vagas ali. Por cada vaga que você recebe e aceita, fica uma porcentagem ali do que você vai receber pro aplicativo e o restante pra você. Tem sites, ou tem, desculpa, tem agências também, né? Tem. Por exemplo, o trabalho de cleaner em escritório. O escritório, normalmente, contrata uma agência e essa agência contrata os faxineiros. Os faxineiros, exatamente. Por exemplo, o escritório do Facebook, todos os faxineiros lá são terceirizados. Tanto a faxina quanto, por exemplo, café, restaurante, é tudo terceirizado. Quer dizer que não é Mark Zuckerberg que vai diretamente e entrevista o cleaner, não? Ah, tem vezes que os intergames perguntam assim pra mim. Ah, existe a possibilidade de eu trabalhar no Facebook, no Google? Eu falei, tem, claro que tem. Quando você chega aqui lá dentro, assim que a pessoa chega, né? Tem restaurante, tem café. No primeiro dia fica difícil, né? Chegou aqui, você já quer ser o CEO do Facebook? Não dá, né? Não dá. Pois é, mas tem gente que vem com esse pensamento, né? Mas eu falo, não, tem, óbvio que tem. Tem restaurante, tem café lá dentro. Tem um monte de coisa lá que precisa contratar, né? Então, assim, existe, sim, muita possibilidade de você trabalhar lá dentro, né? E aí, aí sim, aí tem o faxineiro, aí tem garçom também, né? Garçom. Que é um emprego muito comum entre os intercambistas. É muito comum e eu acho que pra intercambista é um dos melhores que tem em termos de salário. Sim. Por quê? O garçom, além do salário, ele ganha as chips. Que é a gorjeta. Que é a gorjeta. Exatamente. Na maioria dos restaurantes, a gorjeta é dividida entre todos os funcionários. Inclusive a cozinha, né? Exato. Mas ainda assim, acaba sendo uma vantagem ali, além do salário, você ganhar a gorjeta. Então, além disso, além do fato da questão financeira, tem também a questão do inglês. As pessoas que eu mais vi evoluir no inglês são pessoas que trabalham em restaurante com o público. É, claro que logo naquele início ali, a pessoa vai ficar meio com medo de interagir e tal, né? A gente entende, mas evoluir. A gente entende, mas evoluir. Evoluir. É porque vai chegar o momento, mesmo que você entre ali e vão se corporar, é limpar, né? Vai chegar o momento ali que eles vão precisar, seja pro bar bartender, ou seja, pra servir mesmo, né? Pra pegar as ordens, as ordens, eu ia falar em inglês aqui, order, e daí eles vão ali, te subir, todas as pessoas que eu vi, entrar pra trabalhar em restaurante, por exemplo, ali na limpeza. Em algum momento eles foram pra garçom, eles foram, né, pra pros bar, pra pro bar, e aí você passa a ter contato com o público. Aí não tem como, aí você vai atender pessoas ali de toda nacionalidade, você vai ter que entender o que a pessoa tá pedindo, você vai ter que entender o inglês difícil dos Irishs, e querendo ou não, seu inglês evolui. Naturalmente. Naturalmente. O Felipe, assim, ó, com a minha experiência com intercambistas, os intercambistas que mais evoluem no inglês é quem trabalha em pub, restaurante, que trabalha com o público. É. Porque, assim, no restaurante também tem uma função muito comum entre os intercambistas, que é, por exemplo, o kitchen porter, né? Que é o... a pessoa que lava os pratos lá e que arruma toda a cozinha, né? Sim. Basicamente é isso, limpa o chão e tal. Tem muita gente que entrou, entra como kitchen porter e depois vira chefe no restaurante, vai evoluindo lá. Mas não tem o contato direto com o público também. Então acaba gerando aquele problema de que o inglês não evolui. É, exatamente. É que o kitchen porter você fica lá mais nas louças ali, mais na cozinha, limpando a cozinha e tal. Então o contato que você vai ter ali, de repente, é com alguma nacionalidade diferente da nacionalidade brasileira que trabalha ali na cozinha também. Tem muito... não sei se você já ouviu falar, mas tem muito Polish trabalhando em cozinhas. Então tem muito brasileiro que acaba tendo contato ali, a contato com os poloneses e consegue dar uma evoluída no inglês por conta disso. Ah, sim. Então, assim, mas o... a função ali de garçom é a principal. Exatamente. E eu vou... antes da gente falar bastante aqui do inglês, eu vou fazer uma menção que era o... que é um dos trabalhos mais comuns dos brasileiros aqui, mas que tá sendo menos, que é o de delivery. Uhum. Né, porque os aplicativos não estão permitindo as pessoas a... para alugarem as contas, né, para as outras pessoas, porque normalmente os aplicativos não deixam os intercambistas criarem contas para trabalhar de delivery. É. Né? Precisa de documentação, os intercambistas não têm. Isso. Precisa ser cidadão europeu e tal, né, ter um visto diferente aqui. Então o estudante normalmente não pode trabalhar com isso, mas... Antes, conseguia através de alugar uma conta e tal, né, vamos ser sinceros, era dessa forma. Mas agora, como o imposto de renda daqui, né, o Revenue, que é o órgão que controla os impostos daqui, deu uma pegada aí, tá meio difícil, as pessoas não estão conseguindo esse trabalho de delivery. Que era um trabalho que acabava atraindo muita gente que não queria, que tinha aquele medo do inglês logo no início. O medo e outra coisa também, muita gente trabalhava de delivery por conta da flexibilidade, da pessoa fazer o seu próprio horário ali, né. Então era... Muita gente queria por conta disso também, pesava na decisão de trabalhar de delivery. Mas é uma profissão, eu acho que assim, é uma das mais pesadas, digamos assim, que tem. É verdade, porque você tá ali o tempo inteiro, no frio e no vento aqui da Irlanda. No frio e no vento, sabe, ali muitas vezes pedala na bicicleta que não tem motor, sabe. Na chuva, muitas vezes. Muitas vezes. E realmente, depois aí do Revenue pegar no pé do pessoal aí e acontecer tudo o que aconteceu, deu uma diminuída muito grande nos delivery. É. Então, tá difícil. Tá difícil. A gente tem que falar a verdade aqui, que quem vem com a mentalidade de trabalhar com delivery, você tem que pensar duas vezes, né. E tem outros trabalhos aí que você pode procurar do jeito que a gente tá falando aqui. É, mas só que assim, sabe, eu acho que no caso do delivery pode até servir como uma válvula de escape inicial, né. Pra quando a pessoa chega e precisa, né, não tem, tá com medo ali, ainda tá travado por conta do inglês, precisa ali fazer uma renda ali no momento. Porém, eu não vejo muita vantagem de você trabalhar de delivery por muito tempo. Primeiro, porque é um trabalho difícil, né, exige muito esforço físico, etc. E depois que, assim, o trabalho de delivery não é registrado pelo Revenue. Então, se acontece, por exemplo, uma pandemia aí de novo, você não tá, você não vai receber respaldo nenhum do governo. Você não tá coberto, né. Você não tá coberto pelo governo, você não tá pagando taxas, você não tá pagando nada. Um dos motivos pelo qual muita intercambista voltou embora quando estourou a pandemia foi esse. Porque faziam trabalhos informais aí e não pagavam taxa pro governo, não pagava imposto, não pagava nada. Aí, quando estourou a pandemia, tudo, quem era registrado que pagava as taxas, tudo certinho, pôde entrar com a solicitação do, do, era como se fosse... Era um pagamento lá do pandemia. É, que o governo ajudava aí, o governo fazia semanalmente ajudando o pessoal, mas quem trabalhava de delivery não pôde entrar com esse recurso. Então, qual foi a única saída pra pessoa? Voltar e ir embora. Então, eu não vejo muita vantagem ficar trabalhando como delivery por muito tempo, porque você não tem garantia nenhuma de que se alguma coisa acontecer, você vai tá coberto. E pensa o seguinte, né? Você tá trabalhando na rua, de bicicleta, você tá vulnerável. Exato. Você pode ser atropelado. A gente tem que falar a verdade que acontece aqui também, né? Exatamente. Você pode cair sozinho de bicicleta, e aí, gente? Exatamente. Sem ter registro lá, quem é que vai te cobrir? Ninguém. Sabe? Vai ser você por você mesmo, e aí você vai se virar como? Então, esse tipo de... Tudo bem, todo mundo precisa trabalhar, mas esse tipo de trabalho informal, eu não recomendo que a pessoa fique fazendo por muito tempo, não. Sabe? Ela precisa se segurar de alguma maneira, ele tá seguro de que se alguma coisa acontecer, eu tenho uma saída. É. Exatamente. Agora, um outro trabalho que tem também, que muita gente faz, principalmente as meninas, mas também eu já vi homem que faz, que é o do ao pé, né? Babá, ao pé, tal. Tem a diferença ali, né? Que a babá, a babysitter, é aquela que vai e cuida da criança um dia, uma noite, né? Os pais vão sair, aí a pessoa vai lá e cuida. E tem o ao pé, né? Que é a pessoa que tem aquele trabalho de cuidar da criança, mas é mais a longo prazo, né? Isso, que fica mais tempo com a pessoa, geralmente o ao pé é registrado, o babysitter não é registrado, porque é um trabalho esporádico. É, o trabalho é casual ali, né? Casual. A pessoa, ah, hoje eu vou trabalhar três, quatro horas de babysitter aqui, aí vai ganhar um valor ali por hora. É, eu já fiz muito, né? O meu principal trabalho aqui como intercambista foi trabalho de ao pé e babysitter. É, então eu, né? Foi quase três anos aí como ao pé e babysitter. É, pra mim foi ótimo, porque é outra função também, é outro trabalho que, conforme você vai adquirindo experiência, chega um momento que você faz o seu preço, né? Sim. É, eu tinha uma família no qual eu trabalhava fixo, fiquei com eles dois anos também, e, a mais só que daí eu tava juntando dinheiro pra reconhecer a cidadania, aquelas coisas todas, então, o que que eu fazia? Essa família, eles tinham muitos amigos, e às vezes o amigo precisava porque queria sair à noite pra jantar, queria sair no sábado, em alguma festa, e eles me recomendavam. Então, com isso, eu tinha babysitter pra fazer todo final de semana. É, dava pra juntar uma graninha. Dava pra juntar uma graninha, então, chegou um momento que era eu que dava o meu preço ali, quanto que você vai cobrar pra vir aqui e ficar com as crianças, por exemplo, três horas pra gente, né, sair e, vamos supor, comprar alguma coisa que a gente tá precisando. Já aconteceu. E eu, cinquenta euros por três horas. Olha aí. Então, assim, era, né, na época, na época o salário mínimo era nove e pouco, então, hoje tava ganhando bastante. E, assim, né, como esse valor não é registrado, eu ia cinquenta no seu bolso ali, né? Eu que fazia, exatamente, cinquenta mais no meu bolso. Outra coisa também, tem sites também de au pair, babysitter, tem um aplicativo muito bom que eu passo pra todas as intercambistas que querem fazer trabalhar com criança, porque nem todas querem, né? Mas quem quer tem um aplicativo muito bom também que eu passo, que você faz o seu cadastro, que você vai acompanhando ali as vagas que são postadas. Eu já consegui muito trabalho também como babysitter por esse aplicativo, né? Então, assim, uma das coisas boas do babysitter é que você sempre vai ter, sempre vai ter uma família ali procurando. Outra coisa, a pessoa te chamou uma vez, gostou do seu trabalho, ela vai te chamar sempre. Claro, porque ela não vai querer qualquer um cuidando do filho dela, né? Exatamente, ela não vai querer qualquer um dentro da casa dela, igual, por exemplo, era sábado à noite, as famílias me chamavam pra ir lá ficar com as crianças pra eles saírem. Além de estar cuidando dos filhos, eu tava dentro da casa deles, sozinha. Exatamente. Né? Então, outra coisa também é a indicação. Se você fizer um bom trabalho com a primeira família, ela vai te indicar para várias outras, porque geralmente quem tem filho conhece várias outras mães e pais que tem, né? Exatamente. Então, é um trabalho que você vai chegar num momento que você vai estar negando, que você vai falar assim, não, hoje eu não tô, eu cheguei nesse momento. Hoje eu não vou poder porque hoje eu preciso descansar ou porque hoje eu já fechei com outra família. É, a gente tem que pensar que cria-se uma reputação de qualquer trabalho. No Kit & Porter, no Cleaner, na Babá, qualquer trabalho aqui na Irlanda, você cria uma reputação. As pessoas vão acabar te valorizando mais ou menos, dependendo da qualidade do seu trabalho. Eu tenho três cartas de recomendação só de Alper. Olha aí. Então, realmente, cria-se uma reputação. Então, hoje, se você precisar, se você precisar trabalhar, quiser trabalhar aí de Alper, você consegue. Com certeza. Uma outra profissão também aqui, que é muito famosa entre os intercambistas, muitos deles fazem, Felipe, é trabalhar em armazém. Em armazém. É uma outra função aí para os intercambistas, trabalhar em armazém, principalmente homens, né? Armazém de grandes... Aqui em Dublin, né? Tem armazém de grandes empresas, como, por exemplo, a UPS, em português, e o UPS. Ué, UPS, é. UPS. Que é para... É tipo um... É tipo um correio, né? É tipo um correio. É uma empresa de logística. É, o próprio... A própria DHL, o armazém da DHL aqui é gigantesco. Então, muita empresa trabalha, muita empresa contrata intercambista para trabalhar em armazém. É outro trabalho também comum entre eles. É. Então, assim, tem bastante trabalho, tem bastante oportunidade. Se você quer fazer intercâmbio aqui na Irlanda ou em outros países, clique aqui no link da descrição, boldepodcast.com barra intercâmbio, que você vai ter umas vantagens, né? É isso, Patrícia? Sim, as vantagens são seguro governamental receptivo no aeroporto e auxílio na busca do primeiro emprego aqui na Irlanda. Isso aí. Clique aqui e vamos nessa.